Bom dia meu Brasil, bom dia a você que nos acompanha Estamos aqui no Parazão, aqui no Pará também dá leite, viu? Aos amigos nordestinos que eles estavam me procurando Giripoca, mas lá o pessoal mexe com leite lá no Pará Mexe, e aqui é o seguinte, ó, aqui com leite E aqui não precisa da ração não, aqui é só no pasto Olha aí, ó, as leiteiras aqui Só que é o seguinte, se der uma ração no verão, aí azar que aumenta o leite, né? Mas aqui é desse jeito, ó, ali já encheu os dois bujão Ó, 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 o gordo vai encher mais outro ali Ah, depois de tirado assim, meu amigo, aí todo mundo enche, é mais fácil Ó, o cabarada que faz o melhor queijo do Pará tá aqui, ó Seu Erlã, ó É nóis Olha aí Tamo junto Queijo garantido, e tem a venda, né? Ó aí Pronto e entrega Olha aí Chaca da menininha Chaca da menininha São Geraldo da Araguaia E qual o telefone aí, quem quiser pegar o queijo pelo telefone? 94-992-58103 É só chamar Pronto Olha aí, meus amigos de São Geraldo da Araguaia Vamos comprar o queijo do Erlã, viu? Ele é o melhor da região, meu amigo Não tem não Igual o dele aqui E daqui a pouco nós vamos comer um queijinho ali, viu? Olha aí Ó, ó, a negona aqui, ó Bezerrinha Só de boa Só mamando Olha aí como é que tá tudo verde, meu amigo As pastagens Choveu ontem, graças a Deus, choveu muito Olha aí, ó Nós estamos no período de chuva, né? E vem mais chuva mais tarde E nós estamos por cá Olha aí Olha aí Vamos tirar o leite aqui, ó Eu? Ah, rapaz, eu desaprendi, hein? Aí Aí, ó Deixa eu ver se eu sei tirar ainda Bora lá Vamos lá Deixa eu ver se eu ainda sou um vaqueiro ainda Xaninho Não, de bode Cadê a vaca? Que eu vou pegar no peito dela aqui Vou espantar a vaca, moço Cadê? Aí tu me segura o celular aqui Deixa eu ver se Aqui é tudo ao vivo Bora lá Deixa eu ver se eu ainda sou um problema Vou pegar no peito da vaca Ei, vaqueiro desarritado, hein? Olha aí Olha aí, o caba tem as mães Rapaz, eu ainda tenho uma praticazinha, viu? Mas a vaca estranhou o negócio A pegada daqui Esse bicho aí parece que já foi agro É isso aí, meu pessoal Ele está achando o quê? Eu tenho uma praticazinha Rapaz, tem uns 30 anos que eu não pego no peito da vaca, ó É, mas a pegada aí Rapaz, e essa vaca aqui, o peito dela é Quem sabe É a pegada aí, Valdeci Quem sabe Quem sabe, ó Quem já pegou um dia Olha só quem pegou Valeu, meu povo Vou deixar a vaca ele tirar Cadê? Bora, meu irmão Enche o balde, não capa a vaca, não